Isso não existe não, pelo amor de Deus. Estão vivendo uma vida tranquila aqui em São Paulo até, por mais que a conta venha alta de luz e energia. Super tranquila a vida. Não mudou, meu deus do céu, você está ali, ó. Lucas, quem tem que dirigir comigo agora? Eu não sei, eu tenho uma opção. Eu não sei, mano. Eu não gosto de massa, eu adoro massa. Eu já sou doido. Não importa, pelo menos eu vou ter comido tudo o que eu queria mesmo. Não vou me arrepender por causa disso. Arrependimento eu não vou ter, de garoto. Seis fatias. Seis fatias. Seis fatias. Depois eu vou tirar uma foto de um cauzone pra você ver o que é um cauzone aqui em São Paulo. Que tal? Seis fatias. Seis fatias. E essa aqui tu tá doante entrega pra mim. Seu quebra e a outra volta os... Que tal? Tá louco, meu Deus do céu, isso é pra infartar, porque é um infarto. Será que estamos indo bem, Bedeira? Ótimo. Não muito, me dá muita zia. Com pizza as coisas são, com pizza as coisas até concordo, sendo melhor do mundo, mas... Ai, só come a lixo, cara. Ai, não, só come a lixo. Lá é, eu tomei, eu tomei. Eu tomei, eu tomei, eu tomei. Eu tomei, eu tomei, eu tomei. Aqui é de 5.30, é uma esfirra com chocolate. Aqui tem umas big esfirras maravilhosas, umas big esfirras. Você paga dois reais, mas é uma só de atinge. O que é esse, Bedeira? Tá aparecendo as mensagens? Não, apareceu no Facebook ou no CG do Facebook. Vai dizer que provavelmente o Facebook voltou. é uma estátua colocada à vista da câmara. Acho que esse local foi escolhido por um bom motivo. O cara realmente está voltando, o Facebook voltou. Tá. Só o Facebook por enquanto. Foi descoberto com um poeta igualzinho da terra. Eu vi. Que massa. Em torno de uma das estrelas... PD, ajuda, por favor. Que massa. Não, não. Ah, apareceu na publicação. Não vou para o meu. O que é o Facebook? O Facebook? É só repliquei a postagem para ver se ia. Não foi. Não. Eu não sei o que eu estou falando. Não sei o que eu estou falando. Não sei o que eu estou falando. Vou ligar na pizzeria aqui. Não sei o que eu estou falando. Mas é que eu sempre peço mais baratinho. Vai dar uns 80 ou 90. Não sei o que eu estou falando. Não. Não sei. A gente tem uma geladeira para comer. Tô sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o Astrion. Quanto mais perto da câmara, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. O que? O que? O que? Por que eu não gosto? Por que eu não gosto? Do madeiro? Que madeiro? Sabe o hambúrguer do madeiro? Não. Nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouvi falar. Ajuda, por favor. Ajuda, por favor. Ajuda, por favor. Nunca vi. Tô falando que eu não ouvi. Caraca. Nossa! Tô com medo. Vamos lá. Nunca nem vi. Muito mais sim, como o McDonald's faz mais anos. Vamos lá. 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 Santo André, São Paulo. Capital. Eu sou do centro de capital. Só faz entrega no... Não sei usando isso, cara. Oh, botinha que eu não consigo acertar essa língua desse bicho. Ah, entendi. Me ajuda, PD. Cortei. Cadê o troféu? Ae. O carro cortou sua língua? O que é? Mais um troféu conquistado, Rodrigo. Mais um? Mais um troféu conquistado. O que é? O que é? O que é? Vamos lá. Vamos lá, PD. O que é que você vai comer hoje, Lucas? Meu irmão ou eu? O que é que você vai comer hoje? O que é que você vai comer hoje? O que é que você vai comer hoje? Incrível. A câmara foi criada como um holocron gigante. Seria. Tem alguma coisa nessa parede. É. Vamos checar. O que é que você vai comer hoje? 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 Não, cara, acho que agora vai ser difícil. Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. O dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Yetino Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. É o Gui os que restaram até o Grande Desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da Força pra eles. Vamos começar com a preparação física. O que é a Força? Chega perto, pessoal. Mestre Kerstin, terá que o Império vai achar a gente? O Deslumbre da Força. Os Novos Aprendizes de Dice. É o Império. Os Inquisidores nos acharam. Mestre, é pra gente lutar? Eles estão vindo. Pra frenteira. Nossa, foi um padrão morto. Meu Deus do céu. Continua. Mestre Madge! Capture as crianças. Mate o Red Selt. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Continua procurando. Eles não foram longe. Algo avistado. Me ajuda, Mestre Kerstin. Avançando. Não vai se esconder. Caramba, que que bonitinho. Espalhem-se. Haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Nossa, senhora. Tá mostrando o futuro. Se eu treinar a nova Ordem Jedi. O que vai acontecer. Calcates. Renda-se e talvez a gente salve os mais novos. É isso aí. Diz o erro. Tá mostrando o que vai acontecer. Se o Chau aqui no jogo. Ele treinar a nova Ordem Jedi. No meio dos Inquisidores. Antes do Luke Skywalker nascer direito. Todos os jovens vão morrer. Mais de 20 crianças morrendo pelo Império. Pode estar. E as que vão restar vão ser presas. O que vai acontecer? Mestre Cassius. Por que? Eu não quero ficar aqui. Nossa, estão torturando as crianças para fazê-las se tornarem cifres. Nossa, que coisa horrível. Eu posso ligar a parte de um selenho. Bosta, gostoso. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha a tortura. Cribe. Nossa senhora. Nossa, dá um recrio. O Império torturando as crianças para fazê-las se tornarem cifres. O Lorde Sombri. O Lorde Sombri é uma fruta que só os porcos conseguem encontrar. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela é muito forte, muito forte mesmo. Poucas pessoas conseguem resistir a ela. Ela é muito forte. O sabor dela é muito forte. A alcaxofa seria melhor, porque o creme de trufa, a trufa é muito forte. Ela passa um sabor, ela passa um sabor muito forte. Eu não sei não, Rodrigo. A alcaxofa já é forte. A trufa é um negócio que não dá para você comer. Ela é muito forte. Ela é só para matizar. O cheiro dela impregna em tudo. Então misturar os dois juntos, não sei se é uma iluminação boa não. Essa é uma iluminação boa não é muito forte. Agora vem com a trufa. Tem até de javali, molho de tomate, mozarela, rumbuíça, peixe de javar inteira aqui. Ah, peguei de carbonara, peguei de carbonara, velho. Já, mas não é tão bom, porque eu amo muito gosto de ovo. Carbonara é muito gostoso, velho. Mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente. Eu já sofri coisas piores. Ainda fugindo? Tchau. 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 Depois você viu o preço né, depois você viu o preço da pizza, até ajustou Cuidado com essa coisa, é muito pra você Não vá, a gente tem que ficar junto Não, vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá Fica com as crianças, Trilla Que a força esteja com você Mestra, não nos deixe Trilla, o que vai acontecer? Está tudo bem, tudo bem Tchau 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 Não, não, não. Não! Nasce uma quinzidora. Eu tô mal, amigão. A gente tá sem apoio de Alcântico. Ele não dá conta da gente. Estimulante, PD? Estou aí, Rodrigo? Ele não dá conta da gente. Não é porra. Fica nele. Hum, não tá pra lá nada. Tá. Tira aqui, meu. Hum? Eu vi o que aconteceu. Entre você e a Trela, o que vocês passaram e... Eu sinto muito. Eu fui insensato, fui arrogante. E nunca vou entender o que você passou. Ela tá com o Holocron. E não sei pra onde ela vai levar. Eu sou responsável pelo caminho que a Trela seguiu. E o que ela fizer depois é o custo de todos os meus erros. Nossos erros... Nossos erros estão no passado. E são nossa responsabilidade. E o que a gente faz depois é que é importante. Você me ensinou isso, série. Tem razão. Eu sei pra onde ela está levando. Tem uma fortaleza. Pra onde levam os Jedi. De onde saem os inquisidores. É um lugar de tortura. Foi de lá que eu escapei. Só nunca pensei que fosse voltar lá. Você não vai sozinha. Agora tem um amigo. Não. Vou ter um Jedi comigo. Ajoelho. Ele é o único que pode fazer isso. É verdade. Tá, tá pronto. Pela autoridade do Conselho. Pela vontade da força. Calcastes. De pé. Cavaleiro Jedi. Uuuu. Até bem aqui. Você está pronto. E você também. Estão... Você me chamou? Essas vinhas são seguras mesmo? Elas estão ficando bem grandes. É uma dor de cabeça ter que podar elas todo dia. Mas é, são ótimos. Desde que eu não esqueça de cortar. Que reconfortante. Estamos prontos pra ir? Você se importa? Eu tô querendo ficar sozinho. Bora lá. Sexto e último planeta. Fortaleza dos Inquididores. E vamos pra NUR. Tô ouvindo. Ótimo, ótimo. Caso ninguém tenha falado, essa nave é minha. E eu sou o capitão. Um ótimo capitão, inclusive. Então, eu faço as regras. Regra número um. Se o sofá puder manchar, é melhor não sentar. Regra número dois. Se quatro braços não tem, pra cadeira do capitão não vem. Número três. Se alguém estiver cozinhando, Gris vai ficar vigiando. Número quatro. Se não sabe se comportar, com as nuvens vai voar. Gris, qual é? Que? Eu tô praticando isso desde que a gente pegou o moleque. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Mas vamos pra grande fortaleza, Sif. Isso não é bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva a jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério. Vamos lá pra frente. Irmãs. Mãe. Me concedam sua força. A mandinga dela tá funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Assim que entrarmos, eu atacarei o nível de defesa e sabotarei os sensores para amantes nos resgatar. Você acha o Holocron. Não devíamos ficar juntos? Sinto a atração. A vida de cada uma dessas crianças está em risco. Seja o que acontecer lá, o que você vir, não se preocupe comigo, só pegue-o e saia. Chegado na Fortaleza. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Chegamos na fortaleza de Nerf. Oof! Eita cacete, olha! Uh! O perímetro defensivo Abaixo da água, caramba! Aqui não vai Poxa! Eita cacete Chegamos A fortuna do dia Acabou a folga. Cal está aí? É bom ouvir sua voz séria. Achei o Holocron. Estou enviando a localização agora. Tá bom. Estamos indo. Está longe. Consegue resolver isso, BD? Oposição superficial. Sensores espalhando. O Monter vai se arrepender. Abre a folga. Ele está bloqueando. Sai da minha frente. Sai, meu queridinho. Não mexa com o bebê. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. O já será. Vai ser higher. BEL Acerto. Vem pra cá Luteando o ataque É muito pra você Hora de terminar isso O inimigo é ágil Vai roubo ajuda Vai ter que se esforçar mais Você não é caro pra mim Vou parar seus ataques Avança Eu consigo vencê-lo Jedi, ao trabalho Mais uns golpes Eu tenho a mesma habilidade PD Pega ele agora Eu daria conta dele Acho que já era pra mim Ele dizia rápido Eu não vou cair Você é meu Você está vacilando Você está vacilando Nenhum ator vai me parar Tem que preparar os tempos Foi aqui que o império criou os inquisidores Onde torturaram a série E a trilha passou pro lado sombrio Vamos destruir isso, PD Ele está ferido Ele está ferido Ainda resistindo? Insensato Eu feri ele Jedi gravemente ferido Eu falhei nessa Sai de mim Me ajuda aqui Inútil Jedi atingido Ataca ele Ele foi atingido Sem importância Vai se arrepender disso Eu liberei essa área Mas o império me prendeu aqui Alguma ideia? Cal Ache uma sala de controle Eu tenho um plano Acho que eu estou em uma Sala de controle Precisa de energia Olha o que eu vou acertar Isso aqui É É Ele é Ele é É Ele é Ele é É Ele é Ele é Ele é Ele foi Tem que parar o tempo ali, se acertar Desativem os escudos das áreas externas da fortaleza Inunde a base e nade até o reduto central É um plano e tanto Nos vemos lá dentro, boa sorte Entendi Vamos lá, BD Essa sessão parece bem frágil Vamos lá BD, ajuda por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora sim Lucas Oi Onde Os Onde Enquanto Vamos lá Ah, tá bravado. DJ! UF aí lá, né? Páscoar. E aí... É normal. É muito meio assim. Lá fala, ele mandou uma mensagem pra ele. Reclamando. Vigou com vocês dois? Só vocês e sua irmã? Tô na Fortaleza Sif. Da hora a Fortaleza Sif morta. De todos os inquisidores é construído. Ele vai vir em tudo. É debaixo da água ainda a Fortaleza, inimiga. Fortaleza inimiga é debaixo da água. Fortaleza Sif. Nossa. Quero ver se é o máximo de... Ó, é de vontade de ver se isso. Eu tô falando. Tá muito bom. Vai ser o máximo de... Um dia... 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 Um dia...